Listas da TV Globo, vamos lá. Acabou o Flamengo ganhando, mas que não teve uma boa atuação. Vocês estão em busca dessa regularidade, de poder jogar bem os 90 minutos? Com certeza, a gente fizemos um jogo bom, uma desatenção ali no primeiro lance do segundo tempo, a gente acabou tomando o gol. A gente não pode ter essa desatenção, temos que corrigir isso daí. E vencemos no final a qualidade do grupo, o golaço do Gerson, onde o jogo foi muito bom. Mas como eu falei, tem que ter atenção o tempo todo, porque o Campeonato Brasileiro é muito difícil. A gente vai continuar perseguindo os primeiros colocados. Sábado já temos um jogo difícil novamente contra o Internacional, uma grande equipe. Tenho certeza que vamos forte novamente para vencer. e cada vez mais é continuar nessa trajetória para chegar no final e ser campeão brasileiro. Tá aí, Bruno Henrique.